Aonde quer que fores, irei eu. Descreva a viagem de Ruth e Noemi e a dor que elas sentiam. Ruth estava andando ao lado de Noemi, numa estrada que se estendia pelos áridos planaltos de Moab. Ela e Noemi iam para o mesmo lugar, a cidade de Belém, em Israel. Não havia mais ninguém além das duas no meio daquela imensa paisagem. Ruth tinha muito carinho por Noemi e faria todo o possível para cuidar dela. As duas levavam no coração uma grande dor. Quando Noemi e Ruth chegaram em Belém, Noemi reencontrou seus antigos vizinhos. Ela disse a eles, Eu tinha tudo quando fui, mas Jeová me fez voltar de mãos vazias. Ruth 1, 21 Imagine como Ruth deve ter se sentido ao ouvir isso. Ruth fez tudo o que podia para ajudar Noemi. Chorou com ela, a consolou e andou dias e dias junto com ela. Apesar de todo o esforço de Ruth, Noemi falou, Jeová me fez voltar de mãos vazias. Essas palavras davam a impressão de que Noemi não valorizava nem um pouco todo o apoio que Ruth tinha dado para ela. E Ruth estava bem do lado de Noemi ouvindo tudo. Como isso deve ter sido doloroso para ela. Mesmo assim, ela continuou apoiando Noemi. Talvez uma irmã que está desanimada diga algo que nos magoe, mesmo com todo o esforço que fazemos para ajudá-la. Mas não devemos levar para o lado pessoal. Temos que apoiar nossa irmã e pedir que Jeová nos ajude a encontrar uma maneira de consolá-la. Mesmo que de início ela não aceite a nossa ajuda, o amor leal vai nos motivar a continuar do lado dela. Música 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 Música